Providencie isso. Peça ao Neko pra levar o Sassá até a delegacia. Neko, leve o seu Sassá até a cidade. Sr. Neko, se for bem ligeirinho, eu fico muito mais agradecido pro senhor ainda. Vamos lá, Sr. Sassá, vamos lá. Eu só não posso voar. Tá rapidinho e nós chegamos. O senhor entendeu o porquê de tanta urgência, doutor Severo? Não, não, professora. De qualquer maneira, eu acho ótimo que ele oficialize essa confissão. Eu acho bom, bom mesmo. Bom, né? Bom pra quem, doutor Severo? Quem é que tá chegando, hein? Não pare de chegar cá, tá aí? É o sucesso. Daqui pra frente, nós vamos fazer muita agitação nessa cidade. E falando em agitação, olha ali. Alô, alô, gente boa da Rádio Clube de Tangará. Oi, Alice. Tudo bem? Ótimo, Nilo. Vamos pro clube? Vamos, vamos. Onde é que tá a Camila? A Camila não veio, graças a Deus. E além disso, nós duas não somos irmãs sem a mesa. O que eu preciso falar com ela, entende? Depois. Agora é hora do recreio, gente. Me diz uma coisa, e é tua mãe como vai? O que que tem uma mãe? Como vai tua mãe? Minha mãe tá sempre bem, Miro. O que que é? Você prefere discutir política com ela ou ir pro clube com essa gata aqui presente? Tem que escolher? Tá bom pro clube. Ah, obrigada. Tchau, Tomás. Tchau. Vida da Rádio. Toda tua agora. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Doutor Delegado, eu vim confessar tudo. Outra vez, Sassá? Tá pensando que é festa? Que vai ter microfone à tua disposição, rádio a toda hora? Mas eu vim confessar que é pro doutor delegado botar naquela maquininha ali. Ô, Sassá. Alguém mandou você aqui, é? Não, não, mas eu sei que é assim, não é assim, doutor Delegado? Mas bota ali? É, sim, bota na maquininha assim. Sim. Muito bem, vamos lá. Sim, senhor. Só pode se sentar, Sassá. Sim, senhor. Vamos tomar o seu depoimento agora, hein? Sim, senhor. Júlio, por favor. Sim, senhor. Nós vamos direto ao crime. Os dados pessoais eu colho depois. Posso falar? Pode falar. Posso conversar? Pode. Bom. Eu... Eu gostava muito da Marlene, demais. Dela. Então? Eu sempre falava pra ela que eu achava que ela era muito bonita demais. Muito bonita, muito cheirosa, muito bem feitinha e também que ela era muito maciazinha, mais macia do que uma cavitinha, que eu falava pra ela que ela era. E no dia do crime, nós tivemos uma briga muito feia, eu e a Marlene. Eu só não falei pra lá pra ela porque a minha mãe sempre disse pra mim, minha santa mãe que tá no céu. Sim, pera. Dá licença, um instante. Seu sassá. Doutor Plínio, tem um cara que quer falar com o senhor. Desculpa, gente. Mas eu tô tomando depoimento do Salvador da Silva. Ele tá confessando o crime da travessa do Taguá. Tô. Será que você não podia ir mais ligerinho? Olha, é urgente. Eu achava melhor o senhor falar com ele. Mas que coisa urgente é essa, Jaime? Meu Deus. Quem é o senhor? Meu nome é Bento Crispim. Eu vim aqui falar com o senhor sobre o caso do Juca Pirama. Mas já tô falando desse cara? Já tô, eu tô falando, tô confessando esse caso aqui. Você não tem mais nada que falar. Não tem mais nada não que falar. Tô falando. O senhor vai poder me ouvir agora, seu delegado? Mas isso não é possível, faz favor. Permite-me falar pro senhor botar um bocadinho de óleo. Ele que entra na fila, que espera a vez dele. Eu já tô confessando, confessei antes. Cheguei antes de todo mundo aqui, não pode falar. Um momento, Sassá. Fica sentado, um momento. Mas sentado, calma. Tô tomando depoimento de uma pessoa que afirma ter cometido o crime. Eu, 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 eu. Ele? É ele. O senhor vai me desculpar, seu delegado. Mas tá tudo errado aqui. Tá tudo errado. Meu nome é Bento Crispim. E fui eu que batei o Juca Pirama e mais a Marlene também.